Em todas as transmissões do Premiere, porque realmente vem criando, mas não consegue botar na rede. Agora a chance! É agora! Pra resolver... GOOOOOOOL! Júdivan! Começando pela primeira vez! Ali a reação do Barroca, comecinho de jogo, Júdivan! Cheio de vontade! Havia entrado em campo cinco vezes, né? Desde que foi contratado. Começa como titular pela primeira vez, porque o tanque está suspenso e vai abocanhando a oportunidade. Júdivan! Eu tava falando sobre a seca, né? Já não é mais o pior ataque. 11 gols no campeonato, sai na frente com o Júdivan. Agora a tentativa da resposta. Vem o Leão. Bola pra área, briga pelo rebote. A bomba! Sai rasteirinho, chute, chute forte. Finalização do time do Vitória, do Barroca, Gerson Magrão. Aí vem o Magrão. Toca no meio com o Cândido. Pé canhoto daí mesmo, Lucas Cândido. Torcedor só com o Premiere. Você acompanha todos os jogos da Série B do Brasileirão, hein? Olha só a ultrapassagem. Esse é o Ronald dentro da grande área. Tentou colocar Ronald pra fora! Leva as mãos à cabeça o Claudinei Oliveira. Que chance do Ronald! Outro jogador que vem sendo cobrado, né? Por maior desempenho. Tá aí o Ronald, deixou pra trás. E aí tropeçou o Maurício. O Maurício Ramos tropeçou. Ficou um visual claro, né? Limpo pra finalização do Ronald. Precisa acertar, emendar uma sequência de vitórias. Lucas Cândido, ele deixou. Vai o Vico na bomba! Não soltou o Darlay! Boa defesa do Darlay. Passa na vertical. Boa bola pro Cândido. Olha o levantamento. Toque de cabeça do Viçosa! Júnior Viçosa aparece como centroavante pra tentar o desvio. Passe bom do Lucas Cândido com efeito. Antecipou-se bem em relação à defesa. Errou por um metro o gol, mas já apareceu ali como centroavante. Finalização perigosa, Marcelo Raed. É, faltam aqueles ajustes. Aí o Vico, vai tentando vitória. Bateu o Vico! Espalmou agora o Darlay, deu o rebote. Valdemir aparece e controla. Jeep. O incrível acontece em um Jeep Compass. Surtido o Vico, ó. Vico aparecendo em algumas jogadas importantes de ataque do Vitória. Deu uma outra cara aí pra esse setor, Raed. NL pra atirar. Completa o Eli Carlos. João Vitor de longe! João Vitor! Que chute é esse! Que qualidade do João Vitor! Bateu forte, hein? Dá uma olhada como se atirou. Voou o Darlay! Ficou torcendo, né? Que pancada do João Vitor. Ronald, agora caído pela esquerda. O arisco Ronald enxergou bem. A passagem do Val. Domina. Vai mandar direto o Val no cantinho! Defesa de Ronaldo! Cai pra fazer a defesa o Ronaldo. Valdemir bateu bem na bola. E o Ronald enxergou legal, né? Outra passagem. O jogo vai ganhando. Aparece o Valdemir. Bola rolada. Ferreira prepara a bomba! Que golaço! Gol! Ferreira! Que puxa do Ferreira! Na gaveta! Como é que é, garoto? Que golaço! Pega lá! Olha onde entrou essa bola! Ferreira! Lindo gol! O gol da rodada é do Ferreira. Um dos gols mais bonitos desta Série B. Ferreira comemora. 2x0 pro Botafogo. Que golaço! Porque tava pendurado. Caramba, hein? Aí o Vico! Manda forte! Voou o goleiro da lei! Mas a bola saiu! Mais uma finalização pro Vico. O Vico dá uma boa opção nessa equipe do Vitória. Consegue fazer ali o lado do campo de forma rápida. ... do Ronaldo. Aí tenta a ligação direta, né? Esse é o chamado quebrar a bola. Faz a ligação direta, dá certo com o Vico. Tem o Jordi Caicedo, tem o Mateuzinho. Bom toque, Caicedo! Gol! É do Leão! Gol equatoriano! Gol internacional! Para botar emoção no fim do jogo. Vico, Vico, elogiado pelo torcedor. Faz um belo passe! Léo aparece com assistência! E aí o Jordi Caicedo só teve o trabalho de mandar pro gol. Tava bem posicionado. Uma chance, caiu nos pés do Rafa. Bola viajando. Todo mundo com posição legal. Aí o Vico tenta o giro, não conseguiu ajeitar. Caicedo, defesaça! Darley! Por pouco, o equatoriano não balança de novo. Eletrizante, solta de novo a chance que teve. O time do Vitória com o Caicedo, defesa do Darley. Para um contra-ataque do Botafogo. Botafogo chega com o Edson. Lá vai o Edson Júnior, olhou pra área. Olha a finalização de cabeça na trave! Tira o goleiro Ronaldo em cima da linha! Cedo, contra-ataque rápido. Veja o que aconteceu. Toque de cabeça, né? Parecia que ia pra fora. Bateu no travessão. Tirou com tapinha o Ronaldo.